Fala pessoal, Andrei aqui, beleza? Hoje a gente vai conversar sobre fontes de alimentação, tá? É uma dúvida muito grande, tá? Tem muita gente questionando isso durante as nossas lives, mandando e-mails aqui pra gente e eu quero tentar fazer um guia aqui pra vocês sobre compra de fontes, tá? Sem muita babaquice, sem nada, vamos direto ao ponto, vamos falar aqui coisas que realmente importam e a dica que eu uso aqui há mais de 10 anos pra vender os computadores da chipart.gombudo.br, né? E indicar aqui pros nossos clientes durante as nossas live streams, tá? Então, vamos lá. Antes de começar esse vídeo, eu queria só falar pra vocês, se vocês entrarem aqui em chipart.gombudo.br e darem uma pesquisadinha aqui em fontes, vocês vão ver algumas das fontes mais baratas do Brasil. Deem uma olhadinha ali que existe a chance de você achar a sua fonte num precinho bem bacana, tá? Então, voltando aqui pra mim, eu queria falar pra vocês também que nós temos um curso, tá? Que tá aqui nos comentários, tá? Esse curso é de montagem de computadores, mas não se atém apenas a isso, tá? Lá naquele curso você vai aprender a montar. Nós montamos três computadores passo a passo, desde colocar a placa-mãe no gabinete, colocar processador, memórias, placas de vídeo, tudo isso, arrumar os cabos, tá? Depois a gente faz instalação de Windows, otimização do Windows, verificar se tá tudo funcionando corretamente. Tem bastante coisa legal. Quem se interessar em comprar esse curso, pode parcelar ele em até 12 vezes ali, tá? E se você não gostar do curso, pode eu ver, não tem problema, tá? Então, basta você dar uma olhadinha no link aqui embaixo, tá? Já temos ali nossos, sei lá, 30 e poucos alunos. Já tá, eu acho que bem interessante, tá começando a coisa toda. Já estamos aí com planos de expansão para o futuro. Dá uma olhadinha ali então, tá? Tem testes de memória, quanto de memória colocar, quanto... Cara, tem bastante coisa, HD versus SSD versus NVMe. Tem bastante coisa legal ali. Eu coloquei umas milhares de horas ali, pelo menos umas 1500 horas de benchmarks somente nesse curso, tá? Então, dá uma olhada lá, né? Agora, depois desses todos, esses jabás iniciais, vamos lá para o que vocês clicaram nesse vídeo para ver, tá? Como que eu faço para comprar a minha fonte, André? Eu tenho uma regra, que é uma regra de ouro, que vai atender 99,9% de vocês aí de casa. A regra é bem simples. Você entra no site da fabricante da placa de vídeo que você quer, e você vê qual é a fonte que pede. Pega aquela fonte e coloca 100 watts a mais. Pronto, acabou. Acabou. Tchau, o vídeo foi muito bom, muito legal. Valeu, obrigado a todos vocês aí de casa. Mas é realmente isso, tá, galera? Você vai lá. Eu tenho uma tabelinha aqui que eu até posso colocar na tela para vocês. Por exemplo, André, eu quero comprar uma 3050. Que fonte que eu coloco? A fonte mínima para uma 3050 é 550 watts, tá? Isso vai estar lá no site da própria NVIDIA. Mas, André, que fonte que eu coloco? Que fonte que tu recomenda? Eu recomendo sempre 100 watts a mais. Ponto, acabou. André, e a 3070? É uma fonte mínima de 650 watts. Portanto, que fonte que eu coloco? 100 watts a mais, não é mesmo? Então, eu vou colocar diversas da NVIDIA aí na tela e diversas da AMD. Até eu vou falar mais lento para vocês poderem ver isso na tela, tá? Mas esse aí é um guia que não tem como errar, tá? Eu vou mostrar aquele... Mas, André, esse guia é para 99.9. E o resto da galera? O que que compra? Vocês já vão saber o que essa galera pode comprar e como vocês mesmos fazer essa identificação aí na casa de vocês, tá? Eu estou, por exemplo, agora aqui... Deixa eu colocar aqui para vocês. Eu estou aqui no site da própria NVIDIA, tá? Onde nós estamos na página aqui da 3090, que até a gravação desse vídeo é uma das melhores placas da NVIDIA, tá? Se você vir aqui em especificações e ver especificações completas, tá? Isso tanto a NVIDIA quanto a AMD tem, de todas as placas deles tem isso, tá? Vocês podem descer aqui. Tem a 3090 Ti e a 3090. Vocês desceram aqui para baixo um pouquinho. Olha só. Aqui vai ter quanto que ela usa, quantos watts ela usa, né? Isso aqui não é tão... Eu não acho tão relevante. Eu acho mais relevante essa informação aqui. 850 watts. É o mínimo... É o mínimo que a NVIDIA pede para você colocar uma 3090 Ti, tá? E a 3090, 750 watts. Que fonte que eu colocaria nessa aqui? No mínimo dos mínimos, 100 watts a mais. Como não existem fontes de 950, automaticamente a gente pula para uma fonte de 1000, tá? E aqui, uma fonte de 850 watts, se tu for botar uma 3090, tá? Eu quero mostrar alguns dos exemplos que são aqueles exemplos dos... Que não são os 99,9% da população. E são essa galera que, por exemplo, vai pegar aqui uma... Eu estou no site da Galaxy aqui, ó. Uma 3090 Hall of Fame, né? Eu vou mostrar algumas fabricantes aqui para vocês entenderem que existem sim placas que não se enquadram nessa regra. E é muito simples de vocês aí de casa saberem. É aquelas placas top tier de todas as fabricantes, tá? Todas as fabricantes têm essas placas top tier, os monstrinhos ali com overclock de fábrica. Que usam mais energia, que tem mais clock, que tem mais desempenho. E isso é uma coisa que vocês têm que cuidar, tá? Mas eu deduzo que a galera que tem mais dinheiro do que bom senso para comprar placas desse nível vai saber comprar uma fonte. Mas eu preciso exemplificar isso aqui para vocês também, tá? Olha só. Então, aqui, nesse caso, a Galaxy já pede uma fonte de 1000 watts, tá? Não está mostrando aqui na tela, porque eu estou meio para baixo aqui. Deixa eu botar um pouquinho mais rápido. 1000 watts, ó, galera. 1000 watts é o mínimo que a Galaxy está pedindo, tá? Então, vocês já sabem. Tem essa fonte aqui, ela já tem overclock de fábrica e tudo mais, tá? Então, nessas fontes aqui, nessas placas de vídeo aqui, vocês já vão ter um indicativo da própria fabricante, tá? Vamos pular para outros sites aqui, agora no site da EVGA. A gente está aqui na 3090 TI FTW, né? For the Win 3. E aqui, em detalhes, a gente tem também a fonte que eles pedem, tá? Eles pedem para essa fonte 850. Eles estão usando apenas aqui o mínimo recomendado pela própria NVIDIA, tá? Então, isso vai ser uma informação meio que discrepante entre um modelo e outro. Tem fabricantes que vão exigir fontes maiores, tem fabricantes que não vão exigir fontes tão maiores, porque o projeto delas pode ser diferente dos outros, tá? Aqui nós já temos a 3090 TI Kingpin Edition. Essa aqui é uma placa já com bastante overclock de fábrica. Eles já recomendam a fonte de 1000 watts, tá? Então, vocês estão conseguindo entender? As top tiers de todas as fabricantes vão exigir isso, tá? A gente tem aqui também a ROG, né? Eu tenho aqui da ASUS, né? Tem uma placa da ASUS aqui com watercooler, com provavelmente overclock de fábrica, né? Vamos clicar aqui em especificações técnicas, tá? E vamos ver o que ela vai sugerir. Vamos lá para baixo. Aqui, ó. Fonte recomendada. Power Supply Unit recomendada. 1000 watts, tá? Galera, não tem muito o que eu explicar para vocês, tá? Se vocês seguirem essas tabelinhas que eu mostrei para vocês aí, 99,9% das pessoas vão conseguir comprar uma fonte sem ter nem um tipo de problema, tá? Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo explicando a questão do 80 Plus e novas certificações que tem no mercado, tá? Então, deixa o like se vocês quiserem esse vídeo. Deixa o comentário aqui embaixo, tá? Mas se vocês quiserem um vídeo com uma explicação mais detalhada sobre o que é o 80 Plus, a gente pode puxar um monte de tabelinhas, dar uma olhada ali, mostrar também outros tipos de certificação que estão aí no mercado. Por favor, deixe o seu comentário aqui embaixo, tá? Bom, pessoal, por esse vídeo era isso. Não tem muito o que eu falar. Esse meu guia já me ajudou e eu ajudei milhares e milhares de pessoas a comprar computadores na nossa empresa, na chipart.com.br, tá? Então, não tem muito erro, cara. A gente coloca ali e a gente costuma acertar 99,99% dos casos. Os outros casos são aqueles casos ali que a galera quer colocar, fontes, placas de vídeo extremamente high-end. E aí, ali a gente precisa, olha, vamos colocar uma fonte 1000, vamos colocar uma fonte 1200 watts, tá? Eu sei que está surgindo muitas dúvidas porque está vindo muitos rumores falando que as RTX 4000 supostamente vão usar muito mais energia do que as anteriores. Eu acho que isso são rumores, tá? Eu acho que talvez tenha um ou outro modelo ali para servidor ou alguma coisa muito específica que utilize muito mais energia do que a gente costuma ver. Mas 450 watts me parece que vai ser o padrão até mesmo para as RTX 4000 do futuro, tá? Um grande abraço a todos vocês, eu vou indo nessa, valeu e tchau, tchau.